E olha aí em Arassatuba, uma pessoa foi vítima de um golpe por e-mail, tá vendo? Tô te falando, ah, identifica dois, tem mais dez na fila aí. Os estelionatários podem ter sacado mais de 30 mil reais da conta desta pessoa. Tudo por conta de um e-mail bem suspeito que essa pessoa acabou clicando. O Rafael Rodrigues vai explicar pra gente como é que é esse golpe pra gente ficar esperto aí, né? A gente tá ligado, mas uma hora ou outra, de repente, correria do dia a dia, você acaba clicando e se lascando. Fala aí pra gente, Rafa. Exatamente, Sandro. Um idoso aí, foi vítima, né, de 63 anos desse golpe. E tudo por conta de um e-mail aliado a isso aqui, ó, um aparelho celular. Conversando ali com o pessoal da Polícia Civil de Arassatuba, da Central de Flagrantes, né, esse crime, essa prática criminosa, ela tem se tornado comum pelo que eles nos disseram, né? O que que acontece? A pessoa recebe um e-mail de um banco que ela tem a conta, né? Que os golpistas aí descobrem que essa pessoa tem a conta nesse banco. O e-mail, ele é parecido com o nome do banco que essa pessoa tem conta, né? Mas, por, de certa maneira, não ter tanta afinidade com a tecnologia, a pessoa acaba deixando os critérios de segurança passarem batidos, clica no e-mail. Quando você clica no e-mail, automaticamente é instalado no seu celular um aplicativo de comandos remotos. Então, o golpista, o estelionatário, ele consegue acessar o seu celular ou o seu computador remotamente, né, da casa dele. E o que que acontece? Essa pessoa entrou na conta da vítima, fez a solicitação de três empréstimos. Um de 5 mil, outro de 5 mil e 400 e outro de mais de 19 mil reais. Aí o golpe pode ter totalizado aí 30 mil 648 reais. Essa vítima só se deu conta quando ela começou a receber aí as notificações de que o empréstimo teria dado certo, né? E os saques foram feitos da conta dessa vítima, né? Desse idoso. E o que que ele achou ainda mais estranho, Sandro? Segundo o que ele informou ali no boletim de ocorrência, a conta dele não estava autorizada pra fazer saques acima do limite que foi feito, né? Então, a conta dele tinha ali uma barreira de segurança, né? Só poderiam ser feitos saques de até 20 mil reais, só que foi transferido muito além desse valor. Além do que, foram contratados empréstimos direto pelo aplicativo, sem nenhum outro tipo de consulta. Então, a gente sempre alerta as pessoas. Toma muito cuidado ao acessar algum link, ao clicar em algum link suspeito. A isca que esses estelionatários que acabaram fazendo essa vítima utilizaram foi enviar ali um programa de pontos. Aqueles programas de pontos, de milhas, né? Que as pessoas utilizam o cartão de crédito e aí trocam essas milhas por algum benefício. Então, esses estelionatários utilizaram um programa de milhas conhecidos pra obter esse clique e autorizar a instalação desse aplicativo espião, se a gente pode dizer assim, no celular dessa pessoa. Fizeram os empréstimos aí, totalizou mais de 30 mil reais o prejuízo. Então, agora, a instituição financeira tem que ser responsabilizada nisso. Porque tem alguma brecha aí, alguma falha no sistema que esses golpistas estão conseguindo entrar. Porque eu te garanto que se o aposentado, vamos supor que não tivesse acontecido isso, se o aposentado ligasse lá ou até mesmo através do celular, através da conta, quisesse fazer um empréstimo, quisesse fazer um saque ou uma transferência, ele não ia conseguir. Mas os golpistas conseguem. Então, tem algo ali, um ponto de interrogação que está na minha cabeça aqui, que fica. Porque é algo absurdo e não é a primeira vez, a primeira vítima. Eu conheço gente aposentado que conseguiram, não sei de que jeito, entrar lá no sistema dele e fazer um empréstimo consignado em nome dele. E até hoje a pessoa está pagando por esse empréstimo, não consegue provar que não foi ele, mas se quisesse fazer, o banco com certeza não permitiria. Então, é algo absurdo isso daí. E olha, o que tem de golpista por aí, de tudo quanto é forma. Eu já recebi umas três ligações, entra assim, com uma voz bonita até, você quase acredita. Olha, sua conta foi invadida por um tal chamado das quantas. Se não foi você, clique um. Se foi, clique dois. Pode ter certeza, qualquer uma das opções que você clica, você está permitindo que eles entrem no seu celular. Então, cuidado, atenção. Muito obrigado, Rafa. Apeu as suas informações.